Continua por identificar o homem que, ontem à noite, apareceu sem vida em Mesão Frio. Os bombeiros voluntários de Guimarães foram alertados para a situação, cerca das 21 horas, por populares que se aperceberam da presença do homem, na Berma da Via, numa zona erma da rua João Paulo II, próximo do viaduto da ligação da circular urbana à variante de FAF. O homem, aparentemente com idade entre os 30 e os 40 anos, não é conhecido na zona e, quando chegaram ao local, elementos da Corporação dos Bombeiros de Guimarães tentaram proceder à sua reanimação. O óbito acabou por ser confirmado posteriormente no local pelas autoridades competentes. O corpo encontra-se na morte do Hospital de Guimarães, para onde foi transportado pelos bombeiros, aguardando ser identificado. Desconhecem-se as circunstâncias que explicam a morte, mas sabe-se que o corpo apresentava vários traumatismos. As autoridades suspeitam de homicídio e que a vítima tenha caído da ligação da circular urbana à variante de FAF, de uma altura de cerca de 30 metros. Sabe-se que o homem vestia um quispo e umas calças de fato de treino. A PSP tomou conta da ocorrência e a PJ foi chamada a investigar.